A superação completa da depressão, ela deve ter quatro alvos terapêuticos, ou seja, eles são o jeito correto de tratar, é o jeito que se preconiza, é o jeito que qualquer pessoa que trate a depressão de uma forma baseada, minimamente, em evidências, pessoa que não está desatualizada em relação aos últimos anos, sabe que assim, esses são os objetivos, né? São quatro objetivos da depressão. Mas antigamente, o tratamento para depressão, infelizmente, tem muitos profissionais que ainda estão nesse patamar, né? O tratamento para depressão, ele focava só o número um. E se você para no número um, a depressão não melhora completamente e ela volta, tá? Então, o primeiro é aliviar os sintomas, melhorar o sono, melhorar a energia, melhorar a angústia, melhorar a dor do corpo, sim. Claro, é importante. Só que muita gente, enfim, infelizmente, a maioria dos tratamentos, por falta de tempo, falta de conhecimento do profissional, foca nisso. E aí, alguns remédios ajudam nisso, outros remédios não ajudam. Tem alguns fitoterápicos, tem algumas mudanças que ajudam a se sentir melhor. Isso é importante? Claro que é. Mas isso não é suficiente para que a depressão vá embora e não volte mais. Então, isso é um tratamento errado, tá? Não quer dizer que a gente não quer que você se sinta melhor. Mas só isso faz com que a depressão volte, tá? O segundo passo é ajudar você a reconquistar o que a depressão tirou, as perdas, os afastamentos, o emprego que talvez a pessoa perdeu, as dívidas, a parte financeira, os relacionamentos. Depressão aumenta o risco de divórcio, o que a gente falou, enfim. Não que isso seja a única causa. Relacionamentos são difíceis. Mas a ideia é, como é que eu recupero a minha capacidade de me relacionar? Como é que eu recupero a capacidade de interagir? A capacidade de me comunicar, mas de me comunicar de uma forma que eu não seja isolado, que eu não seja agressivo, mas também que eu não seja submisso. Porque isso também é uma das questões que pode ocorrer em termos de relacionamento com alguém em depressão. Ou ela se isola, porque não tem energia, ou eu sinto que eu não sou merecedor e eu não consigo colocar nem concentração no outro. Ou eu me submeto. Eu me submeto a relacionamentos abusivos, a pessoas que são agressivas, que são tóxicas. Por quê? Porque eu não me acho nem merecedor ou com capacidade de ter algo melhor do que aquilo. Isso é mentira, isso é da depressão. Então a gente precisa ajudar a pessoa a resolver problemas, a reconquistar, a traçar planos, a melhorar os relacionamentos. Isso faz parte do tratamento. Por quê? Porque senão uma melhora completa não existe, a pessoa volta. A gente precisa ensinar a pessoa a prevenir novos quadros de depressão. E como que é isso? Treinando a resiliência. Resiliência é um nome bacana, mas é um nome difícil, porque ninguém usa resiliência. Seria resistência, seria a gente ter a nossa mente protegida, uma armadura, uma blindagem. Para quê? Para que a gente possa sentir sofrimento na vida. A vida vai nos atacar. Eu não gostaria que ela me atacasse. Mas olha só o mundo agora. Por outro lado, eu posso garantir que você ter um quadro de muito sofrimento e achar uma saída, deixa você mais protegido frente a novas agressões do que quem nunca teve sofrimento. O problema é quando a gente tem sofrimento e não acha saída. Aí sim isso é algo que gera uma desesperança, um sentimento de que não tem saída. Agora, quem tem sofrimento e acha saída, a pessoa, claro, traçando, observando essas estratégias, ela treinando isso, tendo esse... Ela percebendo que ela sai pelas próprias habilidades, é possível, ela está mais protegida para qualquer outro baque que a vida traga. E ela está mais protegida de quem nunca teve esse tipo de sofrimento. Então, o sofrimento, ele faz a gente ficar protegido? Depende. Ele pode fazer, desde que você consiga achar uma saída. De que você perceba que você tem capacidade de achar um caminho, de superar esse sofrimento. Porque senão, esse sofrimento paralisa. Então, o treino de resiliência faz parte, obviamente. E aí sim, para que a gente possa chegar no propósito, na contribuição, no quanto que eu vou, de fato, colocar a minha energia, o meu trabalho, enfim. Todo o resto para contribuir para outras pessoas, para um bem maior, contribuir para, enfim, para a religião, para a minha comunidade, para o legado. No fundo, é isso que está associado à felicidade. E, claro, quando a gente sente que a gente está fazendo diferença, isso é o que brilha o olho. Mas, assim, a gente precisa de passos. A gente não vai correr uma maratona se a gente está lesionado e se está difícil dar o primeiro passo. Não quer dizer que a gente não vai voltar a correr a maratona. Mas, se a gente for treinar isso antes de recuperar aquela estrutura, antes de fortalecer aquele músculo, o que vai acontecer? A gente vai se lesionar e aí a gente vai ficar muito mais paralisado e com muito mais medo de tentar de novo. Então, é importante a gente tentar, é importante a gente desafiar, mas desafiar de uma forma que seja inteligente, que seja sistematizada, uma forma que seja gradual, progressiva e que te dê a musculatura para conquistar essas coisas. Se a gente vai sem a ordem, é igual uma atleta de futebol de mais alto nível que lesionou e você está pegando ele e colocando de novo no dia seguinte para treinar, para correr. Você vai incapacitar a pessoa, não faz sentido. Mas, muitas vezes, a gente tem essa ideia e, talvez, alguns profissionais fazem. Mas não é para fazer isso. A ideia é que a gente tem esses passos e isso é o que previne depressão. Então, a depressão, ela deve ser bem tratada para tratar uma vez só. E, de fato, esse é o objetivo.